Salmo 11 No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face.